O que é isso? Fiquei em São Paulo, depois fui em Tóquio Conheci uma japa, ela me levou pra lá E essa chauri me ama, só que não admite Porque ela sabe que eu posso recusar Segui lindo, meu pé, mano, eu tenho droga roxa Sempre tão e tranquilo, eu sigo essa lua Eu não sou puro, então você não vai me mentir Só giga-fragas, até imunotip, yeah Eu disse que em Tóquio, eu tenho nova em Tóquio Eu te dou até um pouquinho de fé, eu comprei um Nike novo Eu tenho Nike novo Eu te dou até um pouquinho de fé Eu te dou até um pouquinho de fé Eu te dou até um pouquinho de fé